Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vem comigo! Todo mundo aproveitando o final do ano e dando uma relaxada, descansando. Baldacinho também, o Baldacinho também. Mas aqui sempre atualizando a todos das informações do Internacional que não param. Todo dia tem alguma coisa, não para nunca. Então você tá aqui pra isso, né? Te inscreve no canal, é muito importante, tá? Pedir o que eu faço pra ti. Não adianta só assistir, tem que estar inscrito. Vamos dar força pro nosso canal, o canal de colorados aqui. Joinha sempre, nunca esquece. Dá agora aí, embaixo, aperta o joinha. Nunca esquece, tá bom? Vem comigo que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Eu quero, como primeiro assunto, tratar, porque a gente vai falando de especulações, vai falando de tratativas de possibilidades, e ao mesmo tempo tem o Internacional dando um choque de realidade em todo mundo, através dos seus homens do futebol, de que o Inter não vai fazer contratações, não vai gastar dinheiro, tá? Então, pra colocar pra vocês exatamente como as coisas acontecem. Porque eu fui cobrado por alguns. Pô, Maldácio, fica falando possibilidade de contratação, o Inter não tem dinheiro. Vamos lá. Eu sempre disse isso e eu vou repetir aqui. Sim, o Inter não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O que aconteceu neste final de ano é o Internacional ter, enfim, conseguido equilibrar as contas. O Internacional termina o ano, provavelmente com os movimentos de vendas que estão sendo feitos, o Inter vai terminar o ano no 0x0, que é uma coisa que não acontecia. O Inter virava o ano com déficit. E o Internacional voltou a ser um clube com possibilidade de venda e a expectativa pro próximo ano, também com venda de jogadores, é terminar no 0x0. Isso é saúde financeira. Saúde financeira não significa que tu tenha dinheiro, significa que tu tenha as contas pagas e não gaste mais do que ganhe. E se tu não tem dinheiro, tu não vai fazer contratações caríssimas. O que tu vai é ter, não tendo dívidas, uma capacidade maior de se endividar, de fazer investimentos. É o que a gente faz na nossa casa. Quando a gente não tem mais dívida, a gente vai lá e compra uma geladeira nova que a gente precisava comprar. Faz em 12 vezes. Só que tu espera dar uma equilibrada pra fazer. Tu não tem dinheiro pra comprar a geladeira. Mas como tu não tem dívida, tu vai fazer essa dívidazinha. É o Inter. É o Inter. É assim que funciona. E aí entra o segundo assunto. O que significa isso no processo de contratações? Como é que foi o Inter até agora? As contratações da gestão Marcelo Medeiros depois de ter pego o clube e destruído, demolido. O Internacional sempre prezou por contratar jogadores. Ou por empréstimo de um ano, que financeiramente é importante, vem com o passe fixado e quiser compra no final ou não. Só que isso tá cada vez mais difícil de fazer. Especialmente com jogadores que vêm da Europa. Ou então, jogadores que tão terminando o contrato nos seus clubes e não tem que comprar esses jogadores. Tem que pagar apenas o salário. A contratação mais expressiva do Inter até agora foi Paolo Guerreiro. E ele veio exatamente assim. O Guerreiro tem um salário elevado. O Guerreiro tem um salário alto. Tem. Tem um bom salário no Internacional. Mas ele não custou nada. Entendem? O Inter não teve que comprar o Guerreiro. O Guerreiro tinha encerrado seu contrato com o Flamengo. Então, esse é o tipo de negócio que o Inter faz. Como o Inter tem, e aí entra o meu terceiro assunto, uma capacidade maior de endividamento por conta de ter equilibrado as suas contas, é possível que o Internacional faça um movimento, um movimento, mais forte de contratação, com um gasto um pouco diferente do que fez até agora, para ter um jogador diferenciado. Se falou, e sempre se circulou em torno do mesmo nome em relação a isso, que é o Nátio Fernandes, que é um jogador caro. A imprensa argentina ontem informou, os caras dão, que o Inter fez uma proposta de três anos de contrato para ele e ofereceu dois milhões e meio de dólares por ano para ele de salário. O Inter nega de forma veemente isso. Nega de forma veemente. O Rodrigo Caetano ontem chegou a ficar até irritado em relação a isso e disse, olha cara, Nátio Fernandes é um sonho para não dizer que é impossível. É longe. Então sim, continua sendo uma contratação muito difícil. Só que talvez o Inter faça um movimento um pouco mais forte nesse sentido. Acho que consegui ser claro para vocês de como está funcionando esse processo de contratações do Inter. Mais uma coisa importante sobre o processo de contratações do Internacional. Tem Colorado que está apavorado com o fato de que está indo muita gente embora e o Inter não contratou ninguém até agora. Você sabe que o Rodinei, lateral direito e o Musso, volante, devem ser acertados, anunciados no começo do ano. Mas 16 jogadores indo embora. E tem mais. Vai fechar 20. Sem dúvida vai fechar 20 jogadores do Inter indo embora. 20. 20. Isso significa uma redução significativa na folha salarial do clube e possibilidade de trazer jogadores ganhando um pouco mais. Isso significa que o Inter vai trabalhar com um grupo menor este ano. O Inter trabalhou ano passado com um grupo de 40 jogadores. Esse ano vai ser 30. Esse ano vai ser menor. E desses 30, 10 devem segurir da base. O CUDE quer isso. O CUDE faz questão que seja assim. Só que, obviamente, dentro desse processo, você vai ter que fazer contratações de jogadores importantes que venham a sanar aquelas que foram as carências do Internacional no último ano. E aí entra o meu último assunto. O Internacional, no último ano, apresentou problemas no que diz respeito à produção de meio campo e chegada. Faltou. Faltou. Nos momentos mais significativos, faltou. Na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, faltou o D'Alessandro e nós não tivemos produção. E nós não podemos depender exclusivamente do D'Alessandro porque o D'Alessandro não é mais um jogador que vai atuar em todos os jogos. O D'Alessandro tem que ser cereja do bolo. Nós tivemos instabilidades nas laterais. Então vai ter que vir laterais. As carências precisam ser supridas, mesmo que o grupo seja reduzido. É isso que eu queria dizer para vocês. Te inscreve no canal e dá o joinha agora, por favor. Tchau. Tchau. Tchau.